Está escutado, minha senhora. Não há nem mais um dinheiro para o cabaré. Olha, desculpe, não sei se me conhece. Eu sou a Maria João de Bileiras. O La Féria telefonou e disse-lhe aos meus bilhetes reservados. Ah, sim? Eu que disse isso? Pois eu pedi os arranjos. Nem sei quem é, senhora, é. Não, não diga-te a senhora tão periférica que nunca leu o meu livro do fundo da... Faça favor de chamar imediatamente o La Féria. Ele não pode vir-te na reunião. Está sempre em reunião. Isto é incrível, é inconcebível que esta minhacinha não tenha lido o meu livro. Que é um best-seller. A senhora Féria, está aqui a Maria João de Bileiras. A Bileiras. Ah, desculpe, é a esposa do senhor Carlos A Bileiras. Não está parvado. Eu sou uma vãzla. Ah, mas já podia ter dito. Nós, com o Teatro Nacional, fazemos tudo. Ah, eu sou uma sonha com a Carla. Então faça favor de me arranjarmos os bilhetes imediatamente. Oh, não, sim, que eu... Ai, como é que se chama a rapadiga? Sim, mas que raio morraria esta? Nós não estamos no Teatro Nacional. Ah, vá lá, vá lá, Maria João de Bileiras. Ah, vá lá. Está bem, não se desende. Está aqui o irmão do senhor Carlos A Bileiras. Rua A Bileiras? Ah, não sabia, são carregados. Ai, o senhor da rapé, eu não sabia. E competentes, amaduras. Eu sou da rapé. Não responda. Não se justifique. As senhoras já estão muito bem definidas para mim. As senhoras são muito pequenas. Este país é muito pequeno. Dê-te, presta uns bilhetes a esta senhora, que esta senhora é uma grande jornalista. Mas não temos bilhetes. Arranjos, faça qualquer coisa em momentos. Não ponham mais cadeiras na sala. Ah, mas porque é que eu saí da casa da comédia? Bilhetes, não há bilhetes. Ah, Maria Joel, os bilhetes. Ah, não, meu querido, olha, muito obrigada. Adorei esta cena. Mas, para mim, teatro já chega até Arés para 98. As senhoras estão despedidas. As senhoras. Há muito quem queira trabalhar. Imperialista. Que batino. Essas zongas que a URSS acabou, estás muito enganado. Ela voltará, e com força. E depois, a menos de ver onde vais expor as plumas. Carro a Aré. Para a coxa. Vamos lá. Panam.